Se mochou Se mochou Se mochou Errar é o mano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem só me dá Eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar De fama Que vou rever Você, meu amor, meu amor Lá, amor, que vou ver se você Carto de mim, tatira de mim Lá, amor, que vou rever você Divaná, oh, oh, oh Divaná, oh, oh, divaná Iága, meu irmão É um prazer, rapaz, do show, meus amigos, né?